Fala aí pessoal, tudo certinho? O negócio é o seguinte, hoje finalmente eu vou estar revelando os meus vídeos preferidos do Xtreme Jam. Mas antes deixa eu te falar uma coisa, foram 49 envios. Sabe o que isso significa, cara? Gente pra caramba envolvida. E eu tô ligado no trampo que isso deu. Primeiro o cara tem que analisar a linha de bateria que eu enviei, compor os instrumentos, vocais, enfim, todo o arranjo, gravar, mixar, fazer edição de vídeo e subir pro Instagram. Assim ó véi, eu não tenho nem palavras pra agradecer essa dedicação, tá ligado? Eu ouvi cada um, véi, muitas vezes. E também queria agradecer todo mundo que participou, se engajando nos posts, deixando comentários e mantendo o bagulho pulsando até o final. Outra coisa, no vídeo de lançamento do Xtreme Jam eu falei que eu ia escolher três destaques pra comentar. Mas na moral foi impossível, véi, porque foram muitos envios. Então eu vou escolher seis e mesmo assim não quer dizer que esses seis são melhores que os outros. Ele simplesmente tem alguma coisinha que bateu um pouco mais forte, tá ligado? E eu vou compartilhar com vocês. Então todos os outros que não esses seis destaques sintam-se representados. Vamos fazer o seguinte, véi, vamos ouvir primeiro cada destaque e depois eu comento, tá ligado? Destaque número um, Lone Hunter. 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 Muito foda, véi. Tu viu que eu até canto junto. De tanto que eu ouvi, eu decorei e pra mim virou um hit, tá ligado? Os nuances do vocal que o cara faz ali, véi. Eu curto muito esse tipo de vocal agudo rasgado, saca? O timbre de guitarra. O cara teve cuidado de acertar os detalhes da batera com a composição. Enfim, véi. Muito do caralho. Destaque número dois, provavelmente o mais intenso de todos os vídeos que mandaram. Rhythm of Decline. Dead Track e Froyhoff. Saca aí. Destaque número um, Lone Hunter. Destaque número um, Lone Hunter. Autoexplicativo. O bagulho foi numa crescente de porradaria até arregaçar completamente no final e ficar muito, mas muito intenso, né, véi? Surpreendente o bagulho. Eu olhei 40 milhões de vezes isso aí. Pode crer. Destaque número três. Fiquem com o Davi e Locomones. Destaque número um, Lone Hunter. Esse vídeo aqui tá do caralho, do início ao fim, véi. Já começa com umas guitarras muito foda. E quando eu tô vocal, arregaça de vez o bagulho, né, cara E segue, velho, segue numa constante Não baixa nunca a bola Especialmente aquela parte da bateria tribal Que o cara faz uns palm muting ali, mais lentos Puta, cara, muito, muito massa mesmo Número 4 foi provavelmente o que me causou a maior surpresa, velho Meus camaradas Cesar Coveiro e Adriano CB Sangue Bom Do Endra Mandaram uma versão, velho Saca aí Mandaram uma versão Um dos mais divertidos de assistir, né, cara Os caras na pegada, velho Curtindo pra caramba fazer o esquema Véi, satisfação total, cara Esse aqui tem um desenvolvimento, né De riffs, assim, que vai na perfeição até o final, na moral Onde começa a bateria tribal e depois ali aqueles Exatamente em cima da bateria, velho Puta, cara Sem palavras, velho Sem palavras mesmo Destaque número 5 Esse aqui arregaçou total, velho Alex Carrion O cara mandou uma versão só com baixo Saca aí Destaque número 5 Seis no va wizard Seis no mayro Alguerra Seis no more Falar o que desse retardado aí, velho? Eu tô com baixo também, velho. Eu tô ligado quão difícil deve ser tocar esse bagulho aí, né? O cara teve a presa de chegar só no baixo solo e meter essa sonzeira. Especialmente naquela parte onde dá aquela trancada da bateria que eu olhei pra câmera aqui, né? Dá uma modulada ali. Porra, velho. Bagulho delícia de ficar ouvindo, né? Muito, muito, muito foda. Destaque número 6 e infelizmente o último que eu vou falar hoje, velho. Vai parecer uma marmelada aqui, cara, mas não é, velho. Meu camarada Rafael Giovanoli lá de Porto Alegre. Saca aí. Destaque número 6 e infelizmente o último que eu vou falar hoje. Rafael é um brother de longa data lá de Porto Alegre, velho. Pra quem não sabe, o cara tem um estúdio de tatuagem chamado Red Spider e ele é um dos melhores tatuadores do mundo, velho. Confere o trampo do cara lá, né? Eu não tenho nenhuma tatuagem, mas eu já falei, velho. O dia que eu voltar pra Porto Alegre eu vou fechar os dois braços com ele, vou sair sangrando em carne viva, não tô nem aí, mas vou fazer, velho. Mas voltando ao trampo aqui. Esse lance não teve nem o foco, né? O projeto Extreme Drums não teve foco na edição de vídeo nem nada, nem a qualidade de mixagem, não foi o lance. Foi o lance que foi a composição, né? E sonoridade. Mas do jeito que ele montou esse vídeo aqui, velho, ficou muito massa porque dá pra ver direitinho os detalhes dele tocando. Valorizou pra caralho, velho. E sem contar na qualidade dos riffs, né, velho. Especialmente no Skank Beat ali, matou a pau, velho, porque ficou muito, muito crossover o esquema e eu gosto pra caralho, tá ligado? Então misturou o esquema técnico que eu tô ligado que ele curte pra caralho com aquela simplicidade naquele riff ali. Fora todo o outro lance, velho. Muito do caralho. Um dos meus preferidos, certamente. E assim eu encerro a primeira temporada do Extreme Jam. Novamente, todos os outros que não foram contemplados nesse vídeo aqui, sintam-se representados, tá ligado? Queria convidar todo mundo que tá assistindo esse vídeo pra ir lá no meu Instagram, mauricio.extremedrums ou então coloca a hashtag Extreme Jam e aí vai vir todos os vídeos, né, que eu marquei. Então, muito importante, velho, vocês vão ver quantos talentos a gente tem no nosso Brasil e tiveram também alguns participantes de fora do Brasil também, mas poucos, a maioria massiva foi do Brasil, velho. Isso é um lance muito foda, tá ligado? A minha sincera gratidão pra todo mundo que participou, mandando vídeo e se engajando nos comentários. Beleza? É isso aí, velho. A gente fica por aqui. Até o próximo.